Nosso programa de hoje traz informações sobre um incêndio de grandes proporções que atingiu o troca-troca de Terezina na tarde de ontem. Pelo menos oito boxes foram atingidos pelas chamas. Várias bicicletas e outros objetos foram destruídos. Equipes do Corpo de Bombeiros do Piauí se dirigiram ao local e conseguiram debelar as chamas que atingiram o centro comercial. O Rony Oliveira está ao vivo lá do local e tem informações pra gente. Rony, um estrago muito grande nesse cartão postal da nossa capital. É realmente lamentável. O que você já apurou de informações pra gente? É com você. Oi, Trace. Bom dia pra você, pra quem nos acompanha. Uma ótima semana a todos. Bom, Trace, exatamente a gente abre a semana então já trazendo essa triste notícia aqui do troca-troca. Um incêndio atingiu as barracas aqui do troca-troca na tarde de ontem. Pelo menos de oito a dez boxes aqui foram atingidos pelas chamas. A gente está no local nesse momento, Trace. Inclusive, a gente consegue ver ainda resquícios do incêndio de ontem. Tem fumaça saindo por aqui ainda. E o nosso cinegrafista mostra nesse momento alguns materiais que foram prejudicados devido a esse incêndio, né? Que aconteceu na tarde de ontem. Trace, as primeiras informações eram de que esse incêndio teria começado ainda na zona de mato, que fica aqui na margem do rio. E aí, então, o fogo teria passado pra dentro do troca-troca, onde estão as barraquinhas, né? Muitos permissionários vieram ontem até o local quando aconteceu esse incêndio pra poder tentar retirar as mercadorias, né? Que estavam aqui no local. Conseguiram tirar muitas coisas, mas infelizmente muitas barraquinhas foram atingidas e teve esse grande prejuízo. Bom, Trace, a gente conversou, a gente recebeu, na verdade, alguns vídeos de pessoas que estavam aqui no momento dessa tragédia, né? Podemos dizer. E a gente vai escutar agora um pouquinho, então, sobre a fala do subtenente Tupinambá, do Corpo de Bombeiros, que esteve aqui no momento do incêndio. E ele traz os primeiros detalhes sobre o que pode ter ocasionado, de fato, essa tragédia aqui. Vamos ouvir. A gente recebeu a informação que o Troca-Toca estava pegando fogo. A gente não sabe ainda a origem do fogo. A gente deslocou o mais rápido possível aqui pra combater o incêndio e conseguimos combater, graças a Deus, com a ajuda do pessoal também de Timão. E deu muita utilidade. Graças a Deus, só pequenos danos mesmo do material do pessoal, mas, graças a Deus, foi controlado. Ficou ferido? Não, ninguém foi na local. No caso, o incêndio começou na parte de mata, né? A gente ia, sei que a gente dizia onde começou o incêndio ainda, mas a gente está tentando ver, começando agora os trabalhos, pra ver, realmente foi o caso, fazer uma perícia e saber a origem do incêndio. Ok? Agora, comandante... Só danos materiais, não é isso? Só danos materiais, graças a Deus. Comandante, a gente vê que aqui, por trás do Troca-Troce, há um matagal muito grande. A situação de muitos noiados que vêm usar droga aqui também, que possa ter facilitado também esse incêndio. Isso, pode ter sido isso. Mas, como eu falei, é muito cedo ainda para a gente apontar culpados, certo? A mata, apesar de ser perto do rio, e a questão de ter muito entulho ali, pode ter proporcionado que o fogo vim troca-troca, e aí teve o rio esse incêndio. Mas, graças a Deus, como eu falei, a gente controlou o mais rápido possível, e ninguém está ferido, apenas dando os materiais. Bom, Três, como o subtenente mesmo falou, de fato, as chamas foram contidas ainda durante o período da tarde, ou seja, não demorou muito tempo, e só teve apenas danos materiais. Por ser domingo, não havia pessoas aqui trabalhando no local, mas algumas pessoas aqui pelas redondezas, o que já é normal. Afinal, inclusive, temos esse passeio de barco, que fica aqui na margem do rio, bem ao lado do Troca-Troca. Felizmente, não teve nenhum ferido, não tinha ninguém dentro do espaço no momento, então, acabou que não teve nenhum ferimento, devido a esse incêndio. Quem também esteve aqui, Três, ontem, no momento dessa tragédia, foi o senhor Ceará, que é vigia do Troca-Troca. A gente também tem uma fala dele, que ele já traz um outro lado, né? O subtenente não consegue dar mais detalhes sobre o que, de fato, pode ter ocasionado esse incêndio, porém, o vigia do Troca-Troca, que estava aqui no momento, ele disse, ele alega justamente que esse fogo teria começado aqui dessa região de Matagal, que fica bem nas margens do rio e bem atrás aqui do espaço do Troca-Troca. Vamos conferir o que ele tem a dizer. Meia-dia, deu um pequeno fogo, né? Botei uns oito balde d'água. E que acorde meia hora, o fogo seguiu de uma vez, não deu mais pra controlar. Não deu mais pra controlar. Começou essas canaranas, essa mata mais seca aí, do lado que fica... Até às vezes pegou fogo, até às vezes pegaram fogo. Até às vezes? É. O senhor sabe quantos boxes foram queimados aqui? É fácil, aqui vão cem... Oito boxes. Oito boxes queimados. O que foi queimado aí? O bicicleta? Tudo, tudo. Qual o tipo de produto que esses boxes comercializaram? Era fio. Fio elétrico. Fio elétrico? É. A maioria? A maioria é fio elétrico. Bicicletas também foram queimados? Não, na bicicleta nós tiramos, tudo está por lá. Não tem pra cá. É um prejuço muito grande aí. Foi demais, rapaz. O bom não está em pé aqui, então os botões são alguns. Bom, Três, então como o próprio Vígia do Troca Troca falou, a maioria dos materiais que acabaram sendo queimados aqui nesse incêndio ontem foram fios elétricos. Aqui também tinha alguns outros materiais, como bicicletas, por exemplo, mas as pessoas que estavam por aqui na hora, que estavam tentando ajudar essa movimentação para poder conter as chamas, conseguiram tirar esses materiais do local, evitando maiores prejuízos. Ó, nesse momento, o nosso cinegrafista está mostrando aqui como ficou o estado dessas barraquinhas, né, que estavam aqui, que foram alvos, que foram vítimas desse incêndio de grandes proporções que aconteceu aqui. Três, nesse momento aqui no Troca Troca, já temos algumas pessoas aqui, ó, que trabalham aqui, que têm suas barraquinhas. Eu vou tentar conversar com algum deles aqui agora para poder tentar colher mais informações sobre isso. Eu vou chegar aqui neles. Xixo, com licença, bom dia. Vocês trabalham aqui, são permissionários, chegaram aqui por agora, estavam aqui ontem no momento do acidente? A gente viu ontem o momento do fogo aí. Foi um fogo muito grande, olha como está aí as coisas, está tudo destruído. Qual é o nome do senhor? É Dilso. Você é Dilso. Qual é a sua barraquinha aqui? Foi uma das atingidas? Essa, essa e aquela outra. O que é que o senhor vende aqui? Olha como é que está isso aí, a tinta, fio, cadeado, essas coisas que a gente vende, que a gente trabalha. O senhor já trabalha aqui há muito tempo? Vinte anos. Bom, o Tracy aqui é o senhor Dilso, ele já trabalha aqui há vinte anos, foi uma das pessoas que teve a barraquinha incendiada, ele vende materiais aqui de construção, tintas, né, por exemplo, a gente está mostrando aqui. Esse aqui é um dos boxes dele, ele tem mais de um box, e esse aqui infelizmente foi um dos que foi atingido, aí por essas chamas, que ganhou fogo aqui nessa região do Troca Troca. Tracy, ontem ainda, durante esse incêndio, a superintendência de ações descentralizadas do centro, a SAAG Centro, veio aqui, mandou representantes, inclusive o próprio superintendente, que já veio nesse intuito de prestar apoio para esses permissionários. Agora a gente vai ter que recomeçar, né, esse momento de reconstrução aqui desse espaço. Então a gente também tem uma fala dele, falando justamente sobre quais são as medidas que eles vão tomar para poder ajudar essas pessoas que tiveram as suas barraquinhas prejudicadas. Vamos escutar a fala dele? A gente está aqui no Troca Troca, após a informação de que haveria um incêndio aqui nesse equipamento, né, que faz parte da história aqui de Terezinha, é um importante cartão postal da cidade. Nós, da Prefeitura Terezinha, através da SAAG Centro, mobilizamos toda a equipe técnica para vir, primeiro, dar o suporte aqui para os permissionários, aqui para as pessoas que trabalham aqui no Troca Troca. Já, cara, identificamos que o incêndio, foco, princípio, ocorreu às margens do Ricardo aí, nas informações preliminares, possivelmente ocasionados por uma ação humana. Então nós vamos averiguar. E o principal, dar todo o suporte aqui, nós estamos com o Ceará, que aqui representa os permissionários aqui do Troca Troca. Vamos dar todo o suporte, o braço da Prefeitura, seja na área técnica, seja na área social. Bom, Três, então, mais uma vez a gente ressalta a tristeza que é esse momento. E chama a atenção que isso acontece bem no início da semana, do aniversário da nossa capital de 172 anos. E aqui o Troca Troca, a gente sabe bem que é um dos principais pontos turísticos da cidade, né, um dos principais cartões postais aqui de Terezinha, que tanto representa sobre a história da nossa capital aqui, que é um retrato de muitas pessoas que passaram por aqui durante toda a sua vida, toda a sua trajetória, que iniciaram a sua vida profissional, digamos, por aqui há muitos anos atrás, quando iniciou o Troca Troca. E muita gente que segue passando essas barracas, esses boxes de geração em geração. Então, além disso tudo, é também um local muito representativo sobre essa questão de emoção, de sentimento. Então, a gente fica muito triste por toda essa situação. Mais uma vez, vou pedir para o Francílio mostrar aqui, ao lado, ainda alguns resquícios de fumaça que seguem saindo aqui dessa região de Matagal, que fica logo atrás aqui do Troca Troca, bem nas margens do rio Parnaíba. Bom, Tracy, como o superintendente da Saad Centro falou, existe alguma possibilidade dessas chamas terem sido ocasionadas ocasionadas por ação humana, devido a alguma medida errada aqui nesse local. A gente sabe que muitas pessoas ficam por aqui durante esse período, da tarde, no final de semana também, sem estar trabalhando, mas sim frequentando aqui esse espaço. Então, pode também ter sido essa uma das possibilidades. O Corpo de Bombeiros segue nessa investigação para constatar de fato o que aconteceu e ocasionou essas chamas, que rapidamente ganhou grandes proporções e que acabou atingindo pelo menos de 8 a 10 boxes do Troca Troca aqui bem no centro de Teresina, nas margens do rio Parnaíba, na Avenida Maranhão. Tracy, a gente segue apurando essas informações e qualquer novidade, a gente volta trazendo os detalhes e explicando de fato o que é que pode ter ocasionado esse grande incêndio nesse ponto turístico, um dos principais de Teresina. Tracy. Rony, obrigada por tantos detalhes. Continua por aí. É um momento em que realmente as autoridades estão indo até o local segunda-feira de manhã cedinho, avaliando toda essa situação, todo esse cenário. A gente deixa aqui a nossa solidariedade a esses permissionários, a essas pessoas que realmente ganham a vida, tiram o sustento desse local que é o Troca Troca, que é um importante cartão postal da nossa capital, representa a nossa capital. E é claro, uma perícia vai determinar se é um incêndio, se se trata de um incêndio criminoso ou se realmente foi a falta do olhar público para esse grande atrativo turístico da nossa capital.